Mano, nós cavalo é uó, é uó Trabalho é bastante no canal, tá tirando uma de vez, acompanha com o super e vem, leva aqui, vem, leva aqui E vai descobrir mim, cavalo para ti, ti, tá Esse é uó, 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 uó Mano, já te viu brilhar com muito toque, já te viu brilhar com muito toque, também quero te ver nos caras e chão pão, uó Uó, 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 uó Estraga, 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 é uó Trabalho é bastante no canal, tá tirando uma de vez, acompanha com o super e vem, leva aqui, vem E vai descobrir mim, cavalo para ti, ti, tá Esse é uó, 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 uó Esse é uó, 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 uó Esse é uó, uó, uó Esse é uó, uó, uó Esse é uó, uó, uó Maridanta 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 Mano, todo vaquetão Estraiga, estraiga, estraiga Ela derrota Para, si, si, já Estraiga, estraiga, estraiga Estraiga